E pra rolar suave, aqui nós pagamento Olha que bonito o baile acontecendo Nós de frente na favela e elas no movimento A buceta subindo, a buceta descendo, a buceta subindo E a droga vendendo Olha que bonito o baile acontecendo Nós de frente na favela e elas no movimento Olha que bonito o baile acontecendo Nós de frente na favela e elas no movimento Joga a bunda pra cima Vai se envolvendo na dança Desce cá, latinha na boca Tira da boca e balança Desce cá, latinha na boca Tira da boca e balança Desce cá, latinha na boca Tira da boca e balança Joga a bunda pra cima Vai se envolvendo na dança Desce cá, latinha na boca Tira da boca e balança E pra rolar suave, aqui nós pagamento Olha que bonito o baile acontecendo Nós de frente na favela e elas no movimento Olha que bonito o baile acontecendo Nós de frente na favela e elas no movimento Olha que bonito o baile acontecendo Olha que bonito o baile acontecendo Olha que bonito o baile acontecendo Nós de frente na favela e elas no movimento Joga a bunda pra cima Vai se envolvendo na dança Desce cá, latinha na boca Tira da boca e balança Desce cá, latinha na boca Tira da boca e balança Joga a bunda pra cima Vai se envolvendo na dança Desce cá, latinha na boca Tira da boca e balança Joga a bunda pra cima Vai se envolvendo na dança Desce cá, latinha na boca Tira da boca e balança